Oi gente linda, bom dia! Tô aqui hoje fazendo o vlog do nosso encontrinho, né? Inflo Beauty, gente, eu fui convidada e tô muito, muito feliz porque vai ser super legal e eu já tô fazendo uma make aqui, gente, um esfumadinho básico com delineado de gatinho o make já tá criando formato, gente, agora é só preparação de pele e vamo que vamo! Gente, prontinha! Ai, eu tô tirando Mas o que é esse? O batom Hermione, Bruna Tavares Esse glitter da Playboy E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. So, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou fazer um vídeo pra vocês falando do que eu achei do produto. E assim, gente, vindo de mim, tá? Eu não vou falar pra outras blogueiras, porque a gente tem que falar da gente. Eu sei que quando você clica no vídeo pra você assistir uma resenha, você quer ver uma resenha sincera, tá? Eu já tive muitos problemas de entrar em vídeos de blogueiras, de dizer que produtos são bons, são maravilhosos. E aí você compra o produto e o produto não fica bom no seu cabelo, tá? Eu sei que isso tem muito varia de cabelo pra cabelo e tudo mais. Mas realmente existem pessoas que não são honestas. São pessoas que recebem os produtos das marcas, são pessoas que vão nos eventos e elas querem só falar bem só pra puxar o saco da marca, tá? Eu já quero dizer que eu não sou assim, eu nunca vou fazer isso com vocês, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira, muito séria, tá, gente? E eu levo o meu compromisso como blogueira honesta e falar a verdade pra vocês muito a sério, tá? Eu acho que a blogueira tem que ser sincera, independente de ter ganhado o produto da marca ou você ter comprado, tá? A minha opinião vai ser verdadeira sobre o produto pra vocês, eu vou falar o que eu acho de verdade do produto, tá? Então podem ter certeza disso. Toda vez que eu falar de um produto, independente de eu ter ganhado ou não, ou ter comprado, eu vou falar a verdade, tá bom? Coisa muito importante de falar, gente, que eu tinha me esquecido, que inclusive eu falei no evento, tá? Que eu fiz uma pergunta. A maioria das marcas, a grande maioria das marcas, elas investem em São Paulo e Rio de Janeiro. São essas as publicidades e influências que eles querem, tá? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é sempre esquecido pelas marcas. Então, assim, isso é uma coisa que deixa a blogueira, a influenciadora digital, muito triste, porque não tem marca aqui no Sul que faça trabalhos aqui, que faça eventos, assim. Nossa, como eu gostaria de participar de feiras aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Poderia fazer feiras em vários lugares aqui do Sul. As casas de cabeleireiro, fazer na rua, fazer um stand na rua, assim, com as pessoas demonstrando os produtos, explicando, deixando um painel, assim, eu imagino, assim, uma TVzinha com um painel, assim, acoplado, mostrando ali as resenhas e tal, a gente fazendo as resenhas. E aí, depois, a gente mostrando o produto pra pessoa, mostrando a textura, mostrando o cheiro, a pessoa pegando, né, porque brasileira é muito se pegar. Então, eu fico imaginando uma coisa assim, uma marca, sabe, que venha pro Rio Grande do Sul, pra Porto Alegre e trabalhe mesmo com a gente, sabe, com o público e divulgue de verdade. Eu espero que a Muriel se interesse, né, que faça parte aí de uma grande história aqui no Rio Grande do Sul, venha bastante pro Porto Alegre e que a gente consiga fazer bastante eventos legais, assim como foi esse de ontem também. Então é isso, gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o produto e, logo em seguida, eu já vou deixar aqui pra vocês, aqui do lado, aqui nessa caixinha daqui, o link do vídeo resenhando, tá? Pra esse vídeo não ficar muito comprido. Então, vamos lá! Um super beijo, compartilha esse vídeo com as amigas, clique no gostei e se inscreve no canal. Beijinho! 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 Tchau.